Olá pra você que acompanha 96, hoje a gente vai falar de esporte. Vem aí a primeira Copa Cerejeiras de Judô. E ao meu lado estão os organizadores desse evento, o Sensei Diego e também o Ricardo Frederico. Sensei, Ricardo, obrigada por estarem aqui na rádio hoje. A gente que agradece a oportunidade, né? Sim, com certeza, agradecemos por estar aqui. Esse é um evento muito bacana porque conta com a participação de atletas a partir dos 5 anos. Correto. Sensei, o que o público pode esperar desse primeiro festival de vocês? É, uma grande expectativa da nossa parte, né? Porque para se envolver bastante crianças, né? E a ideia é fomentar o esporte, o judô e conseguir captar mais crianças, né? Para a modalidade. Tendo em vista que o judô também não é só a parte competitiva, né? A parte do estudo, da disciplina, da história, né? Mas a ideia é essa, fomentar a região nossa aí para que tenha mais atletas e crescer a nossa região no esporte. Aproveitando que a gente está falando da região, quem que vai vir até Bauru para participar? Tem cidades confirmadas, Avaré, Jaú, Botucatu, Águas de Santa Bárbara. Pessoal, próprias academias de Bauru na nossa cidade vão estar presentes também. Qualquer atleta que esteja afiliado à Federação Paulista de Judô, né? Ou as agremiações estejam afiliadas, está podendo participar. Está aberto ao público, né? Lá na IT. A partir das oito da manhã estaremos lá. Neste sábado, então, na IT. Neste sábado. No ginásio da IT. Isso. A partir das oito horas da manhã. E a expectativa é que dure até que horário? Estamos aí, está tendo uma estimativa até umas cinco horas da tarde. Porque depois do Festival das Crianças vai entrar as equipes. Que são os adultos lutando por equipes, né? Como teve nas Olimpíadas ali, né? Que ganhamos o bronze, né? Então, nós vamos fazer os adultos aí por equipes. E esse ano é um ano especial para o judô. A gente acabou de sair das Olimpíadas. Conquistamos aí quatro medalhas, inclusive um ouro. Como que vocês trabalham esse assunto? Especialmente com as crianças, mas com todos os atletas. É, a gente tenta fazer um trabalho, né? Onde eles consigam se espelhar nesses atletas, né? Olímpicos, né? Não só também, como eu sempre gosto de falar, não só na parte competitiva. Porque se você pegar a trajetória da Bia, do William, eles são sargentos do Exército, da Marinha, né? Então, também, ao mesmo lado da competição, buscar o lado do estudo, da profissão, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse ponto com o atleta, com as crianças, né? Se espelhar na educação e também na parte competitiva, que se torna uma consequência, né? E essa é a primeira Copa Cerejeiras de Judô, então a expectativa é que venham as próximas. Sim, com certeza. Eles me contaram que a organização começou desde o começo do ano. Então, conta pra gente, quais são as expectativas? Na verdade, a Copa Cerejeiras era uma competição interna da academia. E a ideia que ela passe, ela já é a ideia que ela faça parte do calendário da Federação Paulista do Judô. A gente acredita muito que esse evento vai movimentar a cidade, movimentar o esporte, né? Você falou de Olimpíadas e a gente, é importante, eu pratico o Judô desde 1978. E o Judô, ele sai da academia, ele leva pra vida, porque ele é um ensinamento pra você. Você leva como educação, respeitar o mais velho, isso eu acho mais importante do Judô. E quem tem uma criança que gosta de esporte, por exemplo, essa é uma oportunidade de se interessar mais, conhecer o esporte. Com certeza. Então fica aí o convite, gente. Uma opção gratuita, uma opção de esporte, de lazer, pra levar as crianças pra qualquer um comparecer e conhecer nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã.